Foram anunciados prazos para reforma e ampliação do sistema penitenciário de Pedrinhas E falando em prazos, a primeira vara de execuções penais vai determinar uma nova data limite para a portaria que define o trabalho e o estudo para presos em regime fechado e semiaberto Essa portaria deveria entrar em vigor hoje O clima tenso no complexo penitenciário de Pedrinhas fez com que a primeira vara de execuções penais reavaliasse o prazo para o início do cumprimento das portarias O juiz Roberto de Paula disse que prevalece o bom senso Ele deverá se reunir com a Defensoria e o Ministério Público para estipular um novo prazo Algumas dessas portarias foram proferidas, foram expedidas em razão de uma recomendação conjunta da Defensoria Pública e do Ministério Público Por isso nós iremos reunir com os promotores e defensores exatamente para podermos, a partir desta reunião, deliberarmos com relação a esses novos prazos que serão dados à Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária As portarias foram publicadas em 11 de setembro e determinavam que, a partir de hoje, os detentos do regime fechado deveriam ter assegurado o direito ao trabalho, como prevê a Lei de Execuções Penais Neste caso, haveria remissão das penas em um dia para cada três dias trabalhados Para os presos do regime semiaberto, além de trabalho, eles deverão estudar A Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária ainda não se pronunciou sobre como fará para cumprir as portarias E como medida emergencial, o governo do Estado anunciou investimento de 53 milhões de reais O dinheiro será empregado na construção, ampliação, reforma e no reaparelhamento dos presídios A intenção é construir 10 novas unidades prisionais nos próximos seis meses 9 no interior do Estado e 1 na capital E o governo anunciou ainda concurso público para agente penitenciário O juiz da vara de execuções penais lembra que, em outros momentos, o governo já anunciou investimentos no sistema prisional Mas, até hoje, pouca coisa foi feita Em outros momentos, em quadros semelhantes a esse, o governo do Estado apontava no sentido de construção dessas unidades Nós acreditamos que isso possa vir a ser feito O que a gente espera é que daqui a seis meses nós possamos efetivamente estarmos visualizando essas unidades E que elas estejam funcionando de acordo com o manda a lei de execução penal Ainda sobre as melhorias no complexo penitenciário do Estado, o governo diz que, em 40 dias, a casa de detenção, onde houve a última rebelião e que teve alguns pavilhões destruídos, estará pronta em 40 dias E a penitenciária de Pedrinhas terá um andar superior, garantindo 750 novas vagas